Entrevista do dia. Chuva é o que a gente precisa de forma imediata e chuva forte, né pessoal? Pra dar uma paz, né? Uma trégua aí nas queimadas do nosso bioma que já tá sendo devastado e sangrando muito, atingindo a nossa flora e a nossa fauna também. Ao vivo aqui comigo, eu tô com o André Nunes, coordenador do Departamento Técnico do SENAR de Mato Grosso do Sul pra falar sobre o programa Superação Pantanal. André, seja bem-vindo ao Noticidade. O Superação Pantanal é justamente a ajudar da assistência técnica pra produtores rurais que teve a propriedade atingida pelo fogo, André. É isso? Bom dia. Bom dia, Rodrigão. Bom dia, ouvintes. Exatamente, Rodrigão. O maior impactado hoje com todos esses incêndios no Pantanal é o produtor rural, né? Então ele tá num momento que tá buscando solução, tá buscando apoio, né? Desafios diários, né? Com incêndios chegando próximo à propriedade. E o SENAR, né? Com a sua expertise de capacitação, de assistência técnica, criou um programa Superação Pantanal. O Superação Pantanal, ele vem, né, pra trazer uma solução pro produtor nesse momento, né? Orientando ele como formar sua brigada, quais capacitações ele tem que ter, o que procurar no Corpo de Bombeiros. Vai ter um laudo ali de todo o seu impacto econômico e produtivo, pra ele poder se planejar nas próximas safras e não ser impactado aí nas suas receitas. E também a gente ter um Pantanal mais sustentável, um Pantanal sem incêndio. Ô André, quantos produtores já foram visitados por esse programa do SENAR? Certo, ô Rodrigão, é, é, dentro de, o programa iniciou dia 13 de setembro, né? Até o momento a gente já tem 40 propriedades assistidas, né, atendidas. E o Pantanal, ele tem desafio, né, diversas porteiras, distâncias enormes, né? É uma área muito hostil, então o profissional, o consultor, ele tem que tá se desafiando até chegar nessas propriedades. A gente tem relato de técnicos, né, profissionais que estão nas propriedades e essas propriedades ainda estão com fogo, né? E aí o profissional cheio consegue auxiliar ainda em alguma tomada de decisão. Então, já foram 40. Até dezembro, Rodrigão, a previsão é que sejam atendidas aí aproximadamente 500 propriedades rurais. São 20 profissionais que estão a campo, os municípios de Porto Murtinho, Corumbá, Miranda, aqui da Oana, até indo até Rio Verde. É isso que eu ia te perguntar, quando a gente fala em Pantanal, né, tem várias propriedades. As margens das rodovias que foram afetadas, a gente viu cenas inacreditáveis, cenas de filmes, né, mas que infelizmente são reais, só que o Pantanal, ele tá muito mais pra dentro, né? Então, igual você falou assim, a dificuldade de chegar em até algumas dessas propriedades é assim, 100, 200 quilômetros pra dentro do Pantanal mesmo. Isso, correto. É, tem que entrar, andar na estrada de terra, estradas, né, que não tem muito acesso, muita manutenção, carratola, né, mas o profissional, ele é persistente e continua andando. Bom, agora em outubro a gente tem uma expectativa que começa um pouco das chuvas, normalizar, né? Tomara, né, André, tomara, né? Segunda, terceira semana de outubro, e isso vai dar uma paz, né, pro produtor, o produtor vai conseguir se planejar. Eu tenho uma curiosidade, você falou assim, que são quantas pessoas em campo, quantos técnicos? São 20 atualmente que estão já rodando. Já estão rodando, já estão no Pantanal. Isso mesmo. E aí, quando vocês chegam, né, encontram praticamente tudo queimado, né, tudo queimado. Qual que é a primeira orientação até chegar, por exemplo, os impactos da próxima colheita ou do próximo plantio? Porque leva tempo, é diferente, por exemplo, aí eu tô, você pode me corrigir, pelo amor de Deus, se for atacado por uma praga ou se o plantio não der certo, é diferente de uma queimada, porque ali na queimada você acabou com o solo, né? Correto, correto, Rodrigão. Fora o solo, a gente tem toda a infraestrutura, cercas, né, quilômetros de cercas, Rodrigão, foram perdidas, queimadas, incendiadas. E as cercas é o que a gente consegue planejar a nossa produção, separa um piquete, um pasto, né, de outro pasto, separa uma maternidade de outro local e assim vai indo. Então, quilômetros de cercas foram perdidas, né, toda a qualidade de solo foi perdida, as pastagens, né, então a gente vem fazendo um trabalho junto com eles dentro da porteira, passa o dia ali atendendo ele, nessa visita ele vai falar onde foram os principais pontos, como que esse fogo chegou, né, o técnico vai estar olhando muito nessa questão técnica, realmente ele vai passar um olhar até o que o produtor tem que fazer nesse local, vamos vender os animais, vamos arrendar uma nova área, vamos transferir para outro pasto, e até planejar para o próximo, para o ano que vem. Então, tem que ser um trabalho já pensando no ano que vem, isso é a principal mensagem que a gente está levando. E o gado pantaneiro, por exemplo, se a pastagem, ela foi devastada pelas chamas, se ela foi levada, né, foi destruída aí pelo fogo, qual que é a orientação então para a pecuária, por exemplo? Os animais vão comer o que ali, né? Rodrigão, os produtores estão com um grande desafio, né, na suplementação, né, então hoje a gente tem o feno, né, que está vindo de outras regiões, que é uma matéria seca que o gado passa a se alimentar, mais ração, mais sal, e os produtores estão comprando, estão se endividando, né, então a gente tem hoje, recentemente foi lançado o plano FCO Pantanal, que traz um pouco de ajuda para esses produtores, e a melhor alternativa nesse momento é suplementar os animais. Então, acabou o pasto, é 90 dias fechado sem poder entrar animal ali naquele local, e aí sim, o pasto vai rebrotar, vai nascer, vai crescer, e o produtor vai poder estar soltando. Mas o custo vai ser mais elevado. E o Pantanal é responsável aí pela produção de 15% dos bezerros de Mato Grosso do Sul. 15%? 15% da nossa produção de bezerros vem do Pantanal. Então, é delicado, a gente tem que ter esse olhar, o produtor pantaneiro, ele está num momento muito difícil, realmente. E aí, a gente falou sobre suplementação, André, uma curiosidade também, eu vi ali, dia desses, que a gente noticiou aqui, que o Rio Paraguai está com a menor índice de seca, né, praticamente, ele está baixando o nível, algo assustador, assim como a bacia do Paraná também. E a questão da água nessas regiões, dessas propriedades, dos rios, dos lagos, desses encontros, como que está a reclamação do produtor, o que vocês monitoraram em relação às águas? Certo. Rodrigão, a umidade do solo está bem baixa, realmente a gente está com níveis de umidade de solo baixo. O índice de pluviosidade também no estado já tem três anos, que não está atingindo a média histórica, não estou falando Pantanal ou Bacia do Rio Paraná, estado inteiro, né. Então, as médias anuais de chuva está abaixo da média. Isso gera consequências que são rios mais baixos, né, baías que não estão enchendo, entre outros fatores, umidade do solo baixo. Isso daí não está sendo só no IMS, Rodrigão, isso está sendo no Brasil inteiro, né. Então, é um problema que a gente vai ter que encontrar uma solução, né, é um desafio para o mundo achar essa solução, mas é cíclico, né. Então, a gente sabe que dentro dos próximos anos vai melhorar, vai voltar à normalidade, a gente vai ter chuva normal, vai ter Rio Aquidona enchendo, vai ter Rio Miranda enchendo, Rio Coxinha enchendo, Itacoari. Então, isso é cíclico. A gente está num momento realmente de baixa pluviosidade e altas temperaturas. Bom, você foi a campo ou você coordena daqui? Eu já fui a campo e coordena daqui também. É um cenário que eu acredito que seja muito entristecedor, né. Com certeza, Rodrigão. Você chegar lá e ver todas as árvores queimadas, né, palmeiras, outros animais tentando fugir daquele local, né. O produtor ali se reunindo com os seus vizinhos, né, 10, 15 pessoas com maquinário, fazendo aceiro, tentando achar uma solução e não consegue. Acho que a cena mais triste é você não conseguir resolver o problema naquele momento. Então, anoitece, o fogo dá uma acalmada, no outro dia vem o sol, vem os ventos e aqui de lá reacende. Isso é o mais entristecedor. Ô, André, e a gente, eu sempre falo aqui também, né, que agora a gente está com iluminação aqui, por exemplo, né, vamos ilustrar. Imagine a noite, né, é o Pantanal, é tudo escuro em torno. E aquelas labaredas, né, aquelas chamas. Imagine o desespero, o desespero. Eu tenho pra gente encerrar essa entrevista o produtor rural, que está nos escutando na região da Iacolândia, está nos escutando na região do Pantanal mesmo, ali, né, Passo da Lontra, entre outros. Como que ele faz pra chamar vocês até lá? Certo. Rodrigão, o produtor que está no Pantanal, teve sua propriedade impactada pelos incêndios, pode estar procurando o cenário aqui, em Campo Grande, ou o sindicato rural do seu município. Então, todos os sindicatos rurais sabem os técnicos que estão rodando, podem estar conversando com o sindicato, falam, ó, eu quero que o técnico venha aqui, faça um laudo, né, verifique o que aconteceu na minha propriedade e o que eu posso estar fazendo para os próximos anos. O cenário tem um arcabouço, tem uma grande quantidade de cursos que vem trazendo solução. Entre 2020 e 2024, Rodrigão, mais de 2.500 pessoas participaram do curso de prevenção e combate a incêndios rurais, no Mato Grosso do Sul. E desse ano para o ano que vem, a gente quer aumentar essa quantidade de pessoas capacitadas para estar auxiliando aí o nosso bioma. E é de graça, né? É de graça, correto, Rodrigão. Tem outros cursos, né, voltados para esse mesmo objetivo, que é de prevenir incêndios, tem o curso de líder de sistemas de controle de inteligência, que é parceria do Corpo de Bombeiros. Tudo isso traz uma expertise no momento do incêndio. Bom, quero agradecer a tua participação, André Nunes, né, coordenador do departamento técnico do cenário de Mato Grosso do Sul, do programa Superação Pantanal. Só para eu me lembrar, é o mesmo nome do Rio Grande do Sul, quando o cenário daqui foi para lá, né? Isso, isso mesmo. O cenário central, ele já fez ações, né, em momentos de desastres, né, enormes no país. Por exemplo, Brumadinho, lá em Minas Gerais. Brumadinho, das barragens, né? Então, aquela vez, o cenário, ele convocou uma equipe técnica, que levou profissionais para estar atuando naquelas propriedades que sofreram com o deslizamento de terra lá. No Rio Grande do Sul, recentemente, a gente também enviou 20 técnicos para as regiões atingidas. Foram mais de mil produtores ali que os profissionais passaram, deram todo o suporte, orientaram eles o que tinha que ser feito para ter o retorno financeiro, o retorno produtivo e ambiental o mais rápido possível. E agora, estamos aqui com esse maior desastre, né, de Mato Grosso do Sul, atuando e ajudando os produtores do Pantanal. Bom, André, obrigado, parabéns. Eu falei isso no Balanjo Geral na última sexta-feira, que eu também falei sobre o assunto, né? E eu acredito que todas as instituições, o Senar, FamaSul, os sindicatos rurais, todos nós devemos unir forças, né? É o nosso bioma, é o nosso agro. Eu acho que é o pilar fundamental para a economia de qualquer país, né? Brasil, principalmente, Mato Grosso do Sul, sendo um estado aí do agro. E a gente torce para que se recupere logo. E chova, e chova, né, André? E chova. Isso mesmo, Rodrigão, tem que chover para resolver os nossos problemas. Bom, um abraço, viu? Um abraço, equipe do Senar, aqui de Mato Grosso do Sul.